Um grande líder, ele sabe ser extremamente direto, ao mesmo tempo que ele é extremamente gentil. Guarde isso, quem ama não erra. Sem amor, você não é nada. Os problemas não vão melhorar por si só. As pessoas não vão crescer. O time não vai se tornar mais produtivo. A atmosfera não vai mudar fingindo que não tem problema. Se tem problema, tem que resolver. Sabe o que é pecado? No final das contas, pecado é parar de amar. Quanto que eu começo a pecar? Quando eu paro de amar. Quanto que eu começo a realmente destruir as pessoas? Quando eu paro de amar. Salve família, é criativo. Esse é o novo episódio do podcast começando aqui. É show, é incrível ter você junto, ouvindo, participando, interagindo nessa mesa. Mesa de criatividade, liderança, mesa de espiritualidade. E nós começamos aqui a falar sobre inteligência emocional na liderança. Tivemos um primeiro episódio. Se você não ouviu, não assistiu esse episódio, é o episódio 75 do nosso podcast. Então, basta você dar uma olhada na playlist e você vai ter o primeiro. Nele, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos pegando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e aprendendo com a liderança dele a inteligência emocional. Ou seja, é a inteligência emocional com base no manual de maior sabedoria que nós temos, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Porque Paulo foi um líder, ele foi um dos líderes mais incríveis que o mundo conheceu. A sua influência foi permeando todo o território do Império Romano. Ele foi ali um apóstolo enviado para levar o Evangelho aos gentios. E em pouco tempo, menos de 300 anos, pegando aí toda a influência, toda a história, toda a grandeza, todo o poder do Império Romano, você vai ver esse Império ruir. Você vai ver esse Império, na verdade, ceder espaço, mudar completamente por causa da influência do cristianismo. E você vai ver, então, depois de um tempo, Roma hoje não é nenhum país, é uma cidade, mas o Evangelho hoje vai atingir cerca de 2 bilhões de pessoas que se declaram cristãos hoje no planeta Terra. Então, um dos maiores líderes que foi inspirado no maior líder que já existiu, que é Jesus. Então, é sabedoria do alto para a inteligência emocional que nós precisamos no dia a dia da liderança. A inteligência emocional, ela muda a atmosfera do lugar que você está. Ela muda o clima da sua equipe. Ela muda um ambiente estéreo para um ambiente produtivo, um ambiente que frutifica de forma inédita. E eu creio que Deus tem isso para você, aonde você está, na missão que Ele te deu, preparando pessoas, formando pessoas, liderando pessoas e forjando nelas o melhor de cada uma. Nós falamos primeiro que um líder com inteligência emocional, ele não reage, ele responde. Ele não reage às ofensas nas suas emoções ali, que ele sente, que ele sofre. Ele responde, ele vai para um outro nível. Ele não reage no nível da sua dor. Na verdade, ele responde de acordo com o propósito maior, de acordo com o valor de cada um. Segundo, também que um líder que tem inteligência emocional, ele tem expectativas claras, expectativas inteligentes com relação ao processo de cada pessoa. Ele não é ingênuo com relação à mudança, aos resultados que uma pessoa, que uma equipe pode gerar. E hoje nós vamos falar de mais duas características da inteligência emocional na liderança. E a terceira característica que eu quero compartilhar com você é a característica de enfrentar os problemas ao invés de fugir dos problemas. Quem não está bem emocionalmente, quem não está estável emocionalmente, ele não consegue lidar com problemas de frente. Ele foge, ele vai para uma série, fica lá, sabe, uns três dias, umas madrugadas, até que ele tenha força de novo para voltar, para aparecer. E faz de conta que nada aconteceu, o problema está lá, ele piorou, ele contaminou mais pessoas. E ele fica lá no seu sofrimento, e ele vai embora, ele inberna dentro das suas emoções, cheia de caos ali dentro. Cheia, sabe, algo que vai se corroendo por dentro. E ele não resolve, ele não atua, ele não lidera, ele comenta, ele sai comentando. A equipe está mal, as pessoas estão mal, a gente não está produzindo. Agora um líder que tem ali foco claro do objetivo, ele tem a visão clara do que recebeu de Deus, ele sabe o que ele foi chamado para fazer, e ele tem estabilidade, ele tem energia para lidar com clareza com cada problema, e ele enfrenta os problemas. E olha para você ver como Paulo vai enfrentar o problema de divisão. Ele mesmo estava sendo rejeitado. E também ele estava vendo uma igreja que estava se perdendo, indo para o caminho errado, estava se perdendo ali no propósito, estava perdendo a visão de quem eles eram, o que é igreja. E eu quero lembrar aqui, o que eu falei no episódio passado, que a carta de Paulo aos corintios, a primeira carta, ela pode ser lida como, não capítulo a capítulo, mas de problema a problema, era problema demais que essa igreja tinha. E aqui então, um dos problemas era a divisão. E Paulo faz o quê? Ele trata esse problema com clareza, com transparência, de frente. Hoje, no capítulo 1, no verso 11, ele fala assim, Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloy de que há divisões entre vocês. Ou seja, não tem diz que me diz, não tem tão falando, sabe? Não tem tão querendo. Ele vai falar, olha, alguns da casa de Cloy, que sustentam o que disseram, Eles trouxeram a informação de que tem muitos problemas de divisões entre vocês. Então ele dissipa aqui todo o foco de difamação, de contenda, porque quando você chega e começa a abordar um assunto, sabe? Meio de uma forma totalmente indireta, totalmente... Às vezes a gente quer ser sim, pessoal, a gente quer contemporizar, A gente não tem coragem de abordar de frente, a gente não assume o que a gente está falando ali, a gente acaba, não, não quis dizer isso, muito pelo contrário. Bem, na verdade, você sabia que... Eu tenho aprendido uma coisa, olha só, um grande líder, ele sabe ser extremamente direto, ao mesmo tempo que ele é extremamente gentil. Um grande líder, ele consegue unir essas qualidades que são às vezes opostas, mas vão caminhar com sinergia. E essa inabilidade de ser direto, de tratar do problema com clareza e ser extremamente gentil ao mesmo tempo, vai fazer com que toda a energia da equipe seja minada. Vai fazer com que as pessoas fiquem ali crescendo toda a difamação, fazendo com que aquela difamação e fofoca se torne uma bola de neve, que vai engolindo todo mundo e que vai minando toda a moral da equipe, toda a atmosfera, todo o clima gostoso da equipe. Então, aqui Paulo, ele trata com clareza, ele trata de frente, ele trata com gentileza, ele trata com amor, porque ele vai dizer que eles são amados, que eles são santificados, que eles são igreja de Deus, que ele agradece. Depois de falar de Jesus dez vezes aqui, ele finalmente aborda de frente, e não tardiamente. Por quê? Porque ainda no primeiro capítulo, é na introdução, ele já fala, eu soube que há entre vocês divisões, que é a fofoca, que tem um dizendo que é de Paulo, outro dizendo que é de Apolo, outro dizendo que é de Pedro, outro dizendo que é de Cristo. Ele vai dizer, por acaso vocês foram batizados em nome de Paulo? Apolo? Graças a Deus, nem batizei muitos de vocês. Vocês foram batizados em nome de Pedro? Vocês foram batizados em nome de Apolo? Existe um só Senhor? Ei, 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 vamos voltar para o foco. Então, dito ali, claramente, o problema, falando de onde que surgiu, disseminando a fofoca, falando com gentileza, ele vai na raiz do problema. Ele vai ali com assertividade, com sabedoria. Deixa eu te falar uma coisa. Os problemas não vão melhorar por si só. As pessoas não vão crescer. O time não vai se tornar mais produtivo. A atmosfera não vai mudar fingindo que não tem problema. Se tem problema, tem que resolver. Tem que tratar, tem que reunir, tem que sentar, tem que ter olho no olho. Tem uma frase do pastor Carlito Paes, meu pastor, que eu amo, que ele fala assim, é melhor você ficar vermelho por um tempo do que amarelo a vida inteira. Você não pode ser um líder que as coisas vão piorando, vão virando ali inflamação, infecção, apodrecendo, contaminando, destruindo, matando, e você está fingindo que não está acontecendo nada, porque não quero ofender ninguém, não quero tratar isso dessa forma. Ei, querido, que isso nunca quis dizer assim. Não, se você quis dizer que a pessoa tem problema, tem que dizer da forma certa, tem que dizer no local certo, tem que dizer com o embasamento correto, tem que afirmar o valor que ela tem, mas tem que dizer o que está acontecendo. Eu não posso melhorar algo na minha vida se eu não tiver um feedback claro. Tudo que eu cresci, que eu melhorei, seja na escrita, seja na pregação, seja na liderança, seja em projetos de design, eu tive que receber feedback. Um dia foi meu chefe dentro de uma agência que me chamou, que me explicou, que me perguntou, que me instruiu, que disse o caminho que eu estava errado, como é que eu estava fazendo, como é que eu estava conduzindo. Também teve meus professores, meus amigos, que deram feedbacks. Depois teve, dentro de uma equipe, meus pastores, meus líderes, que chamaram, que deram feedback. E muitas vezes, na igreja da cidade, ela tem uma característica de, constantemente, nós temos que melhorar, nós temos que crescer. Então, terminou um culto, a gente senta para pensar como é que foi, o que pode melhorar. Alguém terminou de pregar, às vezes eles sentem e já recebem um feedback. E todo mundo é bem resolvido com isso. Ou tem que ser, ou vai se tornando. É uma cultura, é algo que, assim, não está sendo tudo, de todo, desvalorizado. A pessoa não está sendo criticada, a pessoa não está sendo destruída, a pessoa não está sendo malhada ali, sabe, com más intenções, cheias de palavras irônicas. Não. Nós estamos olhando no olho, nós estamos conversando, nós estamos desenvolvendo, e nós estamos ali investindo pesado em pessoas. Por que Paulo escreve essa carta? Porque ele ama aquela igreja. O Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte, que a igreja de Corinto foi a igreja mais problemática de Paulo, foi a igreja que mais deu trabalho para ele, e foi a igreja que ele mais amou. Então, essa carta significa, eu não desisti de vocês, eu sei dos problemas, sei de onde surgiu, sabe, a resolução está aqui, olhar para Jesus, sabe, um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ele nem vai se defender. A pessoa que não tem inteligência emocional, ele vai fazer uma carta para dizer quem ela é, para dizer o valor que ela tem, para ficar se defendendo e para julgar todos os outros, falar que os outros todos não têm valor, são tudo um bando de gente herege, é um bando de gente má-intencionada, ele vai gastar tempo com o seu ressentimento. O inteligente emocionalmente, ele vai escrever essa carta, sabe, valorizando as pessoas, lembrando do propósito, resolvendo o problema, lidando de frente com gentileza e com sabedoria. Então, aprenda isso. Você precisa resolver ao invés de fugir, ao invés de fingir que nada está acontecendo. E a quarta característica aqui da inteligência emocional na liderança, é que quem ama não erra. Quem ama não erra. Então, Paulo, ele vai trabalhar aqui, trazendo o foco do amor uns pelos outros, do servir uns aos outros. O Barclay, o comentarista bíblico, ele vai dizer o seguinte, Esta epístola, esta carta, nos ensina que o amor é a essência da vida cristã e que a verdadeira espiritualidade se manifesta em amor e serviço aos outros. Ou seja, eu tenho que desenvolver uma equipe que tem mais empatia, que tem mais valor pelo seu próximo. Então, você vai ver que Paulo, ele vai dissecando aqui, problema a problema. Então, quando ele termina de falar sobre divisão, ele vai falar sobre a imoralidade sexual, depois ele vai sobre os problemas sociais e familiares, depois ele vai para o egoísmo e a imaturidade na prática dos dons espirituais e vai chegar lá em 1 Coríntios 15, que ele vai falar sobre essa remoção, essa dúvida de um fundamento, que é a ressurreição de Jesus. Então, ele vai de problema a problema. E aí, então, quando ele está ali no ápice da sua fala, 1 Coríntios 13, ele vai dizer, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ou seja, ele vai dizendo aqui que no final das contas, sem amor a gente não é nada. Ou seja, ele vai relembrar que por mais que eu tenha performance, por mais que eu tenha resultados, por mais que eu tenha produtividade, por mais que eu tenha ali dedicação, trabalho, ele vai dizer aqui sobre falar a língua dos homens e dos anjos. Ou seja, por mais que eu seja o melhor entre os homens, por mais que eu fale a linguagem da cultura humana e seja fluente nela, não tenha nenhum problema entre ela, esteja confortavelmente entre os homens, porque eu encontrei o meu lugar, porque eu sou bom naquilo que eu faço. E por mais que eu fale a língua dos anjos, ou seja, que eu transcenda e eu seja espiritualmente alguém que tenha crescido, desenvolvido e seja alguém que tenha feitos espirituais, sabe, louváveis. Se eu não tenho amor, eu não sou nada. Ele relembra que até fazendo a coisa certa, eu posso fazer do jeito errado, eu posso pecar pregando, eu posso pecar evangelizando, eu posso matar a minha equipe liderando, falando que eu estou gerando um time extraordinário, produtivo. Ou seja, nós não podemos idolatrar performance, nós não podemos idolatrar resultados, isso mata um time, isso mata você. Guarde isso, quem ama não erra. Sem amor, você não é nada. Quando você ama de fato, você vai repensar tudo o que você está fazendo, você vai reconstruir tudo o que você está fazendo, você vai tratar as pessoas de uma forma diferente e você vai então encontrar a maior sabedoria. Paulo vai dizer, por exemplo, na primeira carta, no capítulo 1, sobre os judeus e os gregos que eles esperavam poder e sabedoria e ele vai dizer que a maior sabedoria e o maior poder estão em Jesus. E quem é esse Jesus? É o mestre do amor. Qual que é o ícone dele? É a cruz, é a renúncia, é realmente se entregar pelos outros, é a redenção. E o seu evangelho é um evangelho de graça, de amor, ele veio por amor, ele não foi obrigado a ir para a cruz. E nós somos embaixadores dele, e nós vamos crescer. Deus nunca vai te pedir algo que é o pior para você. Se você amar de fato, você vai ter sim sofrimento, renúncia, porque inclusive Paulo fala que o amor tudo sofre, no versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas é no amor que você vai ter as suas maiores recompensas, suas maiores alegrias. Sabe? O amor, ele gera o que o dinheiro não compra. Talvez, você vai gerar uma equipe que ali vai ter um desenvolvimento, mas quanto vale alguém que entrou em depressão, alguém que entrou perdido na vida, alguém que entrou com lutas pessoais, sabe, de longa data, mas ele foi amado, ele foi acolhido, ele encontrou o seu valor, ele recebeu feedbacks? Recebeu. Ele foi tratado? Foi. Ele deu problema? Deu. Você continua acreditando nele? Sim. E aí? Ele se tornou uma pessoa muito melhor. Ele se tornou alguém, sabe, que você olha o começo e o final, uau, isso o dinheiro não compra. O embasamento em Jesus, o nosso mestre, o nosso maior mestre, o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso modelo, é isso que vai ser gerado nele. Então é transformação que o dinheiro não compra. Resultados que vão além daquilo que nós podemos aferir humanamente falando. E os líderes mais incríveis na sua inteligência emocional são pessoas que de fato amam. Não é só alguém que quer um resultado no lugar que está. Pense nisso. Sabe, na cultura do céu você não apenas está gerando um resultado que pode ser usado no reino, não, a sua cultura. Jesus não salvou só o seu domingo, ele salvou a sua vida toda. Então aonde você está na sua faculdade, no seu trabalho, 100% é nos valores do céu, não tem outro jeito de viver. Então é com base no amor, é com base no valor de cada um e amar a Deus acima de tudo e o próximo como a você mesmo. É o maior mandamento que ele te pede. Então não tem outro jeito. Então esse é o chamado de Jesus para você. Então quem ama não erra. Sabe o que é pecado? No final das contas, pecado é parar de amar. Quando que eu começo a pecar? Quando eu paro de amar. Quando que eu começo a realmente destruir as pessoas? Quando eu paro de amar. Quando eu começo a me destruir? Porque o pecado é isso. Ele me destrói, ele mata. Então eu começo a pecar e me destruir quando eu paro de amar. Enquanto você está amando a Deus, enquanto você está amando o seu próximo, e enquanto você está amando na essência da palavra, você vai viver o melhor de Deus para a sua vida e você vai acertar nas decisões que você tem para tomar. Então que Deus te abençoe. Que você encontre o caminho do amor. Que você encontre o caminho da toalha e da bacia. Servindo aos outros. Considerando os outros mais importantes. Com honra. Considerando os outros com honra, com amor, com graça. Isso vai fazer toda a diferença. Então aqui nós falamos de quatro marcas da inteligência emocional na vida de Paulo na carta de 1ª aos Coríntios. Então nós teremos um próximo episódio com essa marca. Inteligência emocional na liderança à luz da palavra. Você gostou? Está fazendo sentido para você? Comente aqui. Coloque aqui algo que te marcou. Também traga aqui nos comentários alguma sugestão sobre o que nós podemos tratar, quem nós podemos trazer, qual assunto você gostaria de aprender e crescer. Lembrando também que você pode lá nos dar as cinco estrelas no Spotify, seguir o nosso canal, se inscrever nele, ser parte dessa grande família que tem crescido e nós estamos aprendendo juntos. E eu quero te convidar também para nos seguir lá no Insta, Criative Se Underline Podcast. Nós temos também uma playlist no canal Eleve. você pode nos seguir por lá e também temos o canal de cortes no YouTube e tem o guia com os principais apontamentos do que nós trazemos no conteúdo aqui no podcast que fica no link aqui ou no YouTube ou no Spotify. É isso aí. Criative Se, o extraordinário te aguarda em Jesus. E aí? Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas cinco estrelas para o nosso podcast. Criative Se também está no TikTok. Procura a gente lá. Criative Se Cortes no YouTube e também no Instagram. Tá? Criative Se Underline Podcast no Insta. Valeu, galera. Criative Se.